Passarinho lutando com o carcará, com pé de grevilha Muito grande, né amor? É, e ele tá com fome, ele vai querer comer os ovulinos que quente O carcará tá só na beiga Olha lá Vai querer pegar os ovulinos, passarinho Eles batem, né? Ele é grande, né? Ele pega a garra ali Ele bate, a pequenininha bate nele Não se viu Nossa, são vários, né? E ele não liga Vai parar Grande, né amor? É, ele é todo... Ele não tem medo dos passarinhos É, ele não reage Ele não reage Ele pega em cena A hora que ele descansar ele ataca É porque ele não tá vendo nem vinho É porque ele não tá vendo nem vinho Se ele achar o vinho deles, ele come os ovulinos É, cimento Uau Nossa, você viu o que ele faz? Dá um rabanjo de fogo e água Na cabeça Suja Nossa, ele mete o bicho na cabeça deles Muito bem Agora o bicho vai levar Tchau, tchau.